Pessoal, hoje eu vou trollar o Noylan fingindo ser os desenhos aqui dentro do PKXD, é isso mesmo Eu já deixei preparado aqui alguns personagens, ó, o Naruto, deixei aqui o Naruto O meu Batman que é mais ou menos, ó, acho que eu vou pintar o cabelo dele ainda ali, vou correr pintar o cabelo dele Tenho o Hulk e também tenho o Homem de Ferro aqui, ó, Tony Stark E hoje eu vou trollar o Noylan falando que aqueles desses desenhos aqui estão à procura dele Pra ele virar um desenho animado também, será que ele vai aceitar ser um desenho animado? Vamos ver, pessoal, mas é só se vocês deixarem bastante like nesse vídeo, beleza? Então senta o dedo no like e bora lá trollar o Noylan que eu já falei pra ele lá para o centro Então deixa eu encontrar com ele pra nós começar a nossa trollagem Olha a fotinha dele ali, ó, da casa dele Bora, vamos ver se a gente acha ele aqui no centro pra começar a nossa trollagem Tá ali, ó, ele tá ali na loja de poções, pessoal, olha isso, olha isso Bora, e aí, Noylan? Isso, peraí, Fidelis, tô... Ah, Fidelis, e tudo bom? E aí, tudo bem? O que você tá fazendo aí? Tava resolvendo um probleminha com a bruxa Problema com a bruxa? Sim, ela me enganou Por que que ela te enganou? Por que que a bruxa te enganou? Porque eu falei pra ela assim, me dá uma poção pra eu ficar gigante E aí eu fiquei nanico Não, você comprou errado então, não foi? Ah, não sei, mas eu fiquei bravo com ela Não é culpa dela não, Noylan, você que não prestou atenção, velho Ah, então desculpa, senhora bruxa, você é um amor de pessoa, por favor, não me transforme em sapo É, pois é, pois é, melhor, hein Depois ela me transforma em sapo aí, eu vou ficar chorando Falar em sapo? Eu tava... Eu tava falando com o Naruto E o Naruto perguntou que queria uma pessoa pra fazer parte de um desenho Mas pera, falando com quem? Com o Naruto Com o Naruto, o Naruto do desenho? É, o Naruto, o Naruto do desenho Ele tava procurando alguém pra... Pra virar um desenho animado também Que legal, mas eu não sabia que você era amigo do Naruto, Fidelis Eu sou muito amigo do Naruto E eu sou amigo de outras pessoas também Só que, cara, eu não tenho tempo pra virar desenho não Vai dar um trabalheira, vou ter que ir atrás de um monte de gente Você não quer não virar um desenho, Noylan? Nossa, um desenho animado? É, você ia passar na televisão e tudo Nossa, Fidelis, meu momento chegou, eu tenho certeza... Sim, eu quero, isso eu tenho certeza foi feito pra mim Porque eu adoro desenho animado E eu sou, eu sou, eu sou legal também, eu acho E eu ia dar certo pro desenho animado Então legal, mano Você pode ter um próprio desenho chamado Noylan Eu acho que ninguém assiste um desenho do Noylan Mas o pessoal já te assiste aqui? Por que que não assistiu o seu desenho? Mas porque desenho ia ficar estranho Então comenta aí, pessoal Se vocês gostariam de ver um desenho animado do Noylan Já pensou um desenho do Noylan? Ia ser muito legal, né? É, ia mesmo Tá, mas... Então vai falar com o Naruto Tá, mas onde que ele tá? Ele tá lá na torre Nossa Senhora Eu vou falar com ele Vai lá, vai lá, corre pra lá Tá bom, tchau, já vou Tá, vai lá, vai lá, vai lá Ah, pessoal, ele foi correndo Agora a gente pega e vira o Naruto E a gente vai falar com ele Dá tempo aí, ó Vamos ver Vou até pegar minha Kuraminha aqui, ó Enquanto ele tá correndo lá pra torre Cadê? Cadê a Kurama? Vem aqui, Kurama Boa, 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 boa Agora bora lá, bora lá, bora lá Bora na torre Ele já deve tá chegando aqui, ó Ou ele já chegou Eu não sei A gente precisa ser rápido A gente precisa ser rápido Cadê ele? Gnoylan Naruto, é você mesmo, amigão Sou eu mesmo, tô certo Que legal Eu também tô certo Eu aceitei que era você Naruto Você não acredita O Fidelis disse que Você tava me procurando E ele disse várias coisas legais De você, isso é verdade É isso mesmo Você tem que fazer Várias coisas bem legais Pra você poder virar um desenho Quem sabe você não aparece Na minha série Naruto Nossa Me chama, me chama Pra um episódio Eu juro que eu sei lutar E eu sei fazer Eu sou muito bom em tudo Você é um bom ninja Você sabe um pouco de chakra Entende de chakra? Sim, sim Eu consigo carregar o chakra também Não, esse daí é o Ki Esse daí é o desenho errado Esse é do Dragon Ball Não é do meu não Eu acho que eu sou meio pose Desculpa, desculpa Mas eu também sou bom no Dragon Ball Você é amigo do Goku? Até que eu sou amigo do Goku Ele é do desenho também Bem legal aqui do Japão Sabe o que você poderia falar? Você pode falar com o Hulk O Hulk conhece o Goku E pode colocar você dentro da série dele Que história é se o Hulk Tá aqui também? O Hulk tá aqui sim Tá lá no robôzão Vai lá, vai lá Que legal O Hulk, o Hulk fortão? É, o Hulk mesmo Aquele que fala O Hulk esmaga Ah, eu vou falar com ele então Mas ó, me espera aqui Porque a gente vai fechar o contrato Porque eu quero virar desenho Tchau Tá, fechou Pessoal, eu espero que ele esteja caindo de verdade Parece que sim, ó Agora vamos lá Que agora o Hulk vai trollar ele de montão Mas eu tenho que tirar a Kurama Porque senão ele vai desconfiar Tira a Kurama Boa, tirei a Kurama Agora a gente corre pro robôzão E a gente vai fazer uma trollagem bem legal com ele O Hulk não vai falar nada de nada, né mano? Porque o Hulk não fala muito bem Mas eu vou mandar ele conversar com o Tony Stark E depois o Tony Stark vai falar Que é só na DC que tá contratando E ele vai falar com o Batman Vamos ver se isso vai dar certo, pessoal Eu espero que sim, mano Hulk Hulk? É você mesmo? Ou eu mesmo, Hulk E aí, amigão? Quanto tempo Quer dizer, quanto tempo mesmo Eu nunca nem te vi E... Oh, você sabia que o Naruto tá aqui no mundo? Sim, sabia que o Naruto E o Tony Stark também O Tony Stark é homem de ferro? Sim, homem de ferro Que legal Então, eu tava falando com o Naruto E ele disse que era pra falar com você Pra você me ensinar coisas de herói e ninja Porque eu vou participar do anime Naruto Do anime Naruto? Sim Hum, eu acho que então tá errado Por quê? Ele te falou errado Na verdade, o Tony Stark tava procurando você Pra participar dos Vingadores Pera, o Tony Stark tá me procurando pra eu ser um Vingador? É, só que é no quadrinho No quadrinho É, que bom Porque se fosse filme eu ia passar vergonha Que eu não sei nem matar uma barata Mas, é... E o que eu vou falar pro Naruto então? Eu não posso ser um Vingador E também ser um ninja Ah, então você vai ter que escolher um ou outro Você pode acabar perdendo a chance No Naruto você vai ter que fazer uns testes No... Com o Tony Stark Não precisa de teste Ah, não? Não Ah, então eu já vou aceitar logo do Tony Stark Porque vai que eu reprovo o teste do Naruto É verdade É só procurar ele lá no salão de beleza Ah, procurar quem no salão de beleza? O Tony Stark, vai lá O que ele tá fazendo lá? Ah, ele sempre arruma o cabelo lá Nossa, que legal Tá, então tchau, seu Hulk Ó, me espera aqui Porque depois eu quero tirar foto com você Tá bom Eu espero Tchau Tchau, até mais Pessoal, esse negócio tá engraçado, velho Agora vamos chegar lá de Tony Stark Que eu vou chegar lá de cima do balão Vai ser... Do balão Vai ser engraçado Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca, vamos ver se ele já chegou lá Mas nós vai voando A gente chega bem rápido, ó Chegou lá não tinha ninguém Mas a gente vem voando aqui, ó Hã? Ué, o que que... O que você está fazendo aqui? Toninho E aí, meu brother? Tudo bem? É... Tudo bem com você Ah, tô bom demais E você? Eu estou bem É... Mas o que que você está fazendo aqui? O Hulk mandou eu vir pra cá O Hulk? Ele falou que eu vou ser um vingador Esse Hulk não sabe de nada Não é pra ser vingador, não Hã? Não é pra... Ih, e agora? É pra Liga da Justiça Você tem que ir pra Liga da Justiça Hã? Pera, até a Liga da Justiça tá me querendo? É, mas Liga da Justiça que te quer, na verdade Não os vingadores Os vingadores já tá cheio Hã? Ih, já tá cheio? Morreu metade de vocês? Mas metade voltou de novo Ah, é verdade Ai, que chato Quer dizer, que bom que vocês voltaram, na verdade Eu não tô triste que vocês voltaram Eu tô feliz É porque eu achei que eu podia ser um vingador Tá, legal Mas não, não pode Tá lutado Agora vai lá que a Liga da Justiça tá precisando de você Ah... Fala lá Eita, agora eu preciso decidir Entrar a Liga da Justiça e o Naruto Você precisa encontrar o Batman lá na pizzaria O Batman? É, o Batman tá lá na pizzaria Tá bom então, já volto Vai lá Pessoal, agora é o último pra gente revelar a trollagem Nossa, coitado do Noila, mano Que ele tá acreditando que ele vai entrar pra Liga da Justiça Pelo amor de Deus Que ele vai entrar pro Naruto Ou senão ele vai entrar aqui pros vingadores Não vai acabar entrando pra lugar nenhum E eu falei que eu tô na pizzaria Mas eu vou falar que eu sou um morcego Por isso que ele não me viu Ah, então finalmente encontrei você Finalmente Mas quem tá falando essa voz? Meu Deus Batman? Sou eu mesmo Mas não fale o nome alto Eu tava aqui te procurando Não fale o nome alto Porque eu não estou totalmente como o Batman Eu já comi 15 fatias de pizza E você deu o shot igual agora Pois é Eu ia falar pra você Que a Liga da Justiça também já fechou Já fechou? O último membro foi convocado O último membro foi o que? Já foi convocado É um do cabelo branco espetado Um homem do cabelo branco espetado? É, um garoto do cabelo branco espetado Branco espetado Ai, branco deve ser fantasma É, um tal de Fidelis O Fidelis entrou pra Liga da Justiça? Ele disse que você não queria E não queria Mandou o Naruto embora E mandou todo mundo E falou que você não quer mais não Que mentiroso Mas eu queria sim Eu tava só escolhendo um Ah, e agora? O Naruto também foi embora E eu não fiquei com ninguém Porque os Vingadores também não querem mais eu Todo mundo já foi embora Ah, não Mas, mas eu tava Eu só queria decidir antes Eu queria falar com você Ô, senhor Bruce Por quê? Porque eu tô decidindo Eu ia escolher vocês Ah, então você pode decidir No caso Se Bruce Você virou Fidelis Você pode decidir então Ser um membro Da escolinha do Noila Escolinha do Pra sua informação É clubinho do Noila E você tá totalmente Mentirado Você mentiu pra mim Ai, a escola de Eu mentir pra você mesmo Corre Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah é? Ah é? Você mentiu pra mim? É, não, não Você mentiu Então eu vou mentir pra você também Então mente O que você vai mentir? O Fidelis é bonito Mentir Ah, tá, tá legal Pessoal, ele tá falando isso Porque ele foi trollado É isso mesmo Ele não quer admitir Não foi não Foi trollado Nossa, essa trollagem Foi animal, pessoal Merece muito like E um tchau tchau do Noila Porque olha a cara dele De trollado Olha a cara dele Dá um tchau aí De trollado Não Então tchau, pessoal Vou dar um tchau por ele Tchau Que ele tá bravo Olha a carinha dele De trollado Fui Tchau